A minha amiga flã desce com o dedinho na boca local A minha amiga flã desce com o dedinho na boca local Minha amiga flã desce com o dedinho na boca local A minha amiga processa com o dedinho na boca Com o dedinho na boca Minha amiga processa com o dedinho na boca Com o dedinho na boca Minha amiga processa com o dedinho na boca A minha amiga processa com o dedinho na boca Minha amiga processa com o dedinho na boca Minha amiga processa com o dedinho na boca E aí